Olá minhas meninas também que acompanham aqui o canal, bom meus amores, hoje é sábado E vou fazer o último vlog aí do novembro todo dia pra vocês, tá? Tô indo lá no centro, que eu vou buscar o notebook, que esse notebook me deu trabalho E vou ver se resolveu o problema dele, né? E depois eu vou ver se eu passo na feira, pego alguma coisa E vou gravando esse meu dia pra vocês Espero que vocês gostem Já deixa o like, tá? Ignora o barulho, porque hoje é sábado Então os carros passam aqui a todo vapor E é isso, lookzinho, ó, short, um body, minha bolsinha rosa e partiu Porque calor temos, né? E não precisar de muita montação Só passei batom em cima, vou ter um batonzão vermelho Porque hoje eu tô afim Bora! Música 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 Para fazer no mercado a gente pegou 2 reais de pão Maracujá para suco, alho, coentro e também peguei cebola que eu já guardei Aqui, ó, já botei a cebola aqui no cestinho que eu guardo aqui Aí eu tô aqui agora, ó, fazendo o almoço, terminando de fazer já Tô terminando de fazer aqui o almoço nosso, né? Vou fazer um suco aqui agora E quando estiver pronto eu mostro pra vocês Bom, amores, já fiz o almoço, ó Coloquei, ficou pronto Eu tirei um, roubei um pedacinho do frango E agora partiu comer O suquinho de maracujá tá aqui, ó Delícia Minha gente Eu tenho que voltar pra reeducação seriamente, de verdade Eu tô muito descarada com isso Só pra minha cara tudo ali, ó E voltar pra academia também, né? Mas é isso Travei a louça, nem filmei pra vocês, né? E limpei aqui o fogão também Tá tudo limpinho aqui na parte da pia, graças E agora eu vou ali A gente foi lá na casa do namorado da minha mãe Que massa foi ver um negócio pra ele lá na geladeira E aí eu nem filmei muito pra vocês Só o caminho mesmo Já cheguei, já tomei um banho Tava toda suada Eu botei esse magacãozinho aqui O tempo tá frio Vou até prender ele aqui atrás Agora eu vou fazer uns cachinhos Uns cachinhos nas pontas do meu cabelo Que a gente vai lá na casa da minha cunhada E como as pontas tá feias Mesmo que desmanche depois Mas eu não quero que ele fique assim, desse jeito Com essas pontas assim E eu acho que eu vou ver o que eu faço aqui no rosto Não vou fazer muita coisa não Porque, minha gente Do nada aqui começa a fazer calor Deixa eu mostrar pra vocês como tá o tempo lá fora Apagar a luz Porque a bicha aqui deixou tudo acesa É louca Ó O Márcio tá ali ajeitando Cantinho de mel Porque tá querendo chover Aí caso chove e ela Fiz lá embaixo Pelo menos tá arrumada Eu lavei roupa ontem Ainda vai secar Porque o tempo tá todo doido Tomei banho e o batom nem saiu Ó Aí Tá chove, mas não chove Ó o meu lá Meu Oi, filha Oi Ela tá ficando lá embaixo Porque Se a gente deixar ela aqui em cima Enfim, quando chegar A casa vai dar um horror E eu falei que eu tomei banho e vesti essa roupa E vou me ajeitar Mas a gente tá indo lá na casa da minha cunhada Passar o resto da tarde lá Que agora já são 4 horas E é isso Deixa eu cuidar aqui Pra fazer os cachinhos, né? Nos belos Terminei, ó Os cachinhos Dos belos tá assim E eu fiz essa make aqui Bem basiquinha Só no olho E passei esse batom E é isso Porque não passei nada na pele Só o priming Porque eu vou suar, né? E assim ficou meu look, meninas Ó O macacãozinho Uma bocinha Essa sandália linda E pronto Partiu Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Foi bem basiquinho Mostrei só algumas coisas pra vocês Mas é isso Um beijo E até os próximos vídeos e vlogs Obrigada por ter acompanhado novembro todo dia E pra você que é novo por aqui no canal Seja muito bem-vindo E bem-vinda Tchau 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 Tchau